A CNA entregou na última terça-feira ao presidente do Senado, Renan Calheiros, um documento em que pede a adoção urgente de medidas de apoio aos produtores rurais do semiárido nordestino, afetados pela seca nos últimos cinco anos. O tema foi amplamente discutido pela Confederação. A CNA defende que os produtores possam renegociar dívidas de operações de crédito rural contratadas de 2012 a 2016. A iniciativa ajudaria principalmente pequenos e médios produtores a permanecer na atividade, uma vez que os contratos feitos nos últimos cinco anos não foram contemplados pela Lei 13.340-2016, publicada em setembro, que autoriza os bancos a fazer a renegociação ou liquidação dos passivos rurais relativos a custeio e investimento. A gente traçar as estratégias de trabalhar nos estados, fazer atividades itinerantes nos estados, com a parceria dos sindicatos, dos trabalhadores e produtores, com o Banco do Nordeste, para poder a gente atingir o máximo de produtores ainda no ano de 2016, na operacionalização da Lei 13.340. A primeira grande importância é o produtor regularizar a sua situação junto ao banco, e a partir da sua regularização junto ao banco, ele está apto para tomar logo os créditos. E o mais importante é que essa nova lei, a 13.340, ela traz benefícios bastante vantajosos para o agricultor familiar. Ele pode tanto liquidar a sua dívida ou renegociar o resto de dívida. Na liquidação, ele tem direito a descontos que são bastante razoáveis, em alguns casos pode chegar até 95% de desconto. E no caso de renegociação de dívida, ele começa a pagar a sua nova recompensa de dívida, para que em 2021, com prestações iguais até 2021. Não tenho dúvida que ambas as opções são bastante vantajosas para o produtor, mas no análise financeira, a opção mais vantajosa para o produtor é tentar quitar e liquidar a sua dívida no banco. A reunião também tratou da negociação em contratos de balcão, como posicionamento da Conab em limitar a quantidade de compra de milho para produtores familiares, aqueles cuja área de produção não ultrapassa quatro módulos fiscais. Nós estamos sendo prejudicados, principalmente o Nordeste brasileiro, em função de um critério que foi utilizado pela Conab, de classificar a venda de balcão aos produtores que tenham apenas quatro módulos. Nós mostramos para a Conab, o diretor da Conab, o doutor Nilton, que para o Nordeste, o semiárido, tamanho de propriedade não reflete tamanho de produtor. Então, nós estamos justamente mostrando que os nossos médios produtores ficaram todos eles fora da oportunidade de aquisição de milho de venda de balcão na Conab. Estamos mostrando com dados e informações que esses médios produtores do Nordeste é quem ainda está produzindo em função de cinco anos de seca continuada que nós estamos vivendo. Nós já debatemos essa questão há mais de três meses, certo? O Estado do Ceará é o maior consumidor de milho da Conab, certo? E, com muita sinceridade, eu saio dessa reunião desestimulado, né? Porque eu não acredito. A coisa de 15 dias atrás nós tivemos uma reunião com a presidência da Conab, né? Levantamos todas essas questões e até hoje não foi encontrada uma solução que abranja. Para você entender, o Estado do Ceará, que tinha 40 mil produtores inscritos, hoje se resume a 4 mil, né? Por que motivo? A Conab tem que analisar um outro método para classificar os produtores, principalmente no semiárido nordestino, como é o caso do Ceará. E quem vai explicar todos os detalhes discutidos na Comissão Nacional da Região Nordeste da CNA é o assessor técnico Joacim Medeiros, que está aqui com a gente no estúdio. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lara. Bom dia, amigos produtores rurais do Nordeste. Um dos temas da reunião foi a possibilidade de alterar a clientela, o público-alvo do programa Venda de Balcão da Conab. Por isso que é tão importante para a região Nordeste? Exatamente, Lara. A gente vem discutindo há um bom tempo essa questão da possibilidade de alteração da clientela do programa Venda de Balcão. Eu trouxe aqui alguns números que você vai entender melhor o que a gente está discutindo aqui. Essa figura aqui, ela representa o número de clientes atendidos nos estados da região Nordeste no âmbito do programa Venda de Balcão. Você perceba que quase todos os estados nordestinos, eles caíram o número de clientes atendidos no programa. Então, para você ter uma ideia, o estado do Ceará aqui, que é o que cerca de 50% do volume de milho que é consumido na região Nordeste, vai para o Ceará. Então, impacta fortemente o estado do Ceará, mas como todos os demais estados. A região Nordeste, vocês percebam ali, que 2015 para 2016 houve uma queda de número de clientes atendidos de cerca de quase 60%. Ora, então alguma coisa está errada. E a Conab precisa rever isso de forma urgente, rápida, sem ideologia, mas de forma que atenda ao produtor nordestino. O programa Venda de Balcão é um instrumento importante para a economia, para o sistema produtivo nordestino. Mas ele está com esse problema, esse defeito na sua política, no sentido de que de abril de 2006 para cá, houve uma alteração na normativa. E essa alteração veio justamente para definir dois grupos, dois públicos de atendimento. Aqueles produtores que têm a DAP, a Declaração de Aptidão ao Pronaf, e aqueles produtores que mesmo não tendo a DAP, eles têm que atender determinados critérios. Por exemplo, os quatro módulos fiscais. Então, esse critério está fazendo com que esse número de atendimento aqui venha caindo. E a Conab não está enxergando isso. Então, a gente precisa rever rapidamente esses critérios, de modo que o produtor que já sofre há cinco anos com a seca, ele possa ser atendido pelo programa. Um outro gráfico que a gente traz aqui para vocês, para poder entender, é com relação à quantidade vendida de milho na região nordeste e a questão do valor das vendas. Perceba que, em 2015, o volume adquirido pelos produtores foram de 82 mil toneladas, enquanto que, em 2016, ele caiu para 71, o que representa 13% de queda. Isso em termos de quantidade. Mas olha a questão do valor das vendas. Esse valor, em 2015, ele era de 41, 47 milhões de reais. E, em 2016, ele subiu para 61. Então, eu tenho uma maior quantidade sendo vendida pelo menor preço e 71 mil toneladas, a Conab conseguiu adquirir 61,7 milhões de reais. Então, o que acontece? É pouco milho entrando na região com uma quantidade de valor de vendas maior. Quem está pagando essa conta dos 30% aqui é o produtor rural nordestino. Então, essa é a explicação que vale aí. Como funciona essa venda pela Conab? O preço é diferenciado ou é um preço de mercado? Não é função do programa Venda em Balcão competir com o mercado. A função, basicamente, do programa é garantir suprimento dos estoques públicos do governo. Então, por exemplo, no caso do milho, era para garantir esse suprimento na época da seca e não vem acontecendo. Então, o programa vem perdendo clientes e vem perdendo a função no Nordeste. Principalmente, em cinco anos que a gente está aí nessa dificuldade. Para tentar baixar o preço. Exatamente. O preço é um outro complicador. Além desses quatro módulos, uma outra explicação é a questão do preço, que está muito alto na região. Agora, na segunda parte da reunião, os membros da comissão se reuniram com representantes do Banco do Nordeste. Qual foi a pauta desse encontro específico? A CNA vem lutando há mais de 15 anos com relação às dívidas rurais nordestinas. E, depois de uma atuação muito forte junto com o Congresso Nacional, a CNA conseguiu essa edição da Lei 13.340, que trata das dívidas. Essa reunião com o BNB foi justamente para articular a operacionalização e divulgação dessa lei. Produtor Rural, que você que nos assiste agora, você do Nordeste, da área de atuação da Sudene, aí inclui Minas Gerais e Espírito Santo, essa lei 13.340 é uma oportunidade ímpar para que você se regularize. Eu acho que a gente vem estudando esse assunto bastante tempo, nunca houve uma legislação tão oportuna para que você consiga se regularizar, passe a inserir novamente na economia rural nordestina, de modo que você promova o desenvolvimento local da sua região e de sua família. Ok, eu agradeço a participação do assessor técnico da CNA, Joacir Medeiros, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia a você, bom dia a você, produtor rural. Bom dia a você, bom dia a você, produtor rural.